Música 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 Isso é isso Então, a gente vai fazer isso Não está na casa Não está na casa O que você achou? Obrigado Ah, tudo bem para a forma ruim, né? Bom, isso mesmo. Um... E aí O que é que vem aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ir embora, né? Isso é muito difícil Ok, vamos lá. E aí E aí E aí E aí A gente vai aqui Ah, que isso Não é isso Ah, que isso Tá bom, eu vou fazer isso. Um, eu vou... Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso. Ah, tá bom. Ah, não aderir a nada. o 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 que é isso?